MÚSICA 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 Erro na saída, deu de presente para o Deverson! Gol! É Cuiabá! Deverson! O Cuiabá Apertando a saída do Fortaleza Nesta vez não Sobra aqui da esquerda para Caleri, Caleri domina Fez a fita, Caleri é penalti! 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 Os jogadores do São Paulo Os torcedores Caleri, autorizado Caleri, pé direito, bateu! Gol! Gol! Do São Paulo! Caleri, número 9 Caleri, o centroavante Caleri, o artilheiro tricolor Alisson Alisson, pé direito, cruzamento Na área, toca no Caleri Que é gol! 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 Do São Paulo! Gol! Trabalha com o Juan, Juan Que bolão! Pro Nestor, rolou pro David! Gol! Do São Paulo! Gol! Aos 33 minutos Deste segundo tempo Amplia o tricolor do Morumbi Sai da área, segurou, rolou Pra trás pro David Pro Pato! Gol! 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 Do São Paulo! Do São Paulo! Pato! Bota o cabeção do São Paulo! Pato! Faz o... Traje autoriza! Marcos Leonardo, pé direito! Partiu Marcos Leonardo, bateu! Gol! Do Santos! Marcos Leonardo, com muita categoria Toda sozinho Não tem outro passe Se mantiverem a marcação, é gol! Gol! Do Atlético! Eu falei! Você avisou! Eu avisei! Você sabe irmão! Vocês estão falando comigo! Olha a bandeira! Ele está em posição de impedimento! Os nossos olhos Eles acabam nos traindo! É a tal da Paralaxe! Ajeitou pro Bueno! Ajeitou pro Kelvin! Cruzamento! É pro Victor Roque! Subiu! O toque do Eric! Gol! Do Atlético! Eric! Subiu bonito! Terceiro andar! Texto no contrapé do Marcos Felipe! 35 minutos! Partiu Thomas Bastos na perna esquerda! A batida! Gol! É do azulão! Tomas Bastos! Colocando o CSA na frente no estádio... Ainda é do CSA Juan Contagliari! Trabalhou na entrada da área até desvio! Gol! É do CSA! Gol! Marciel! Pra explodir! Mais 5 minutos! Vamos até 50 nessa primeira etapa! Que bolão na frente pro Álvaro! Deu um tapa pro gol! 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 É do América! Gol! Vitor Rodrigues passou pela bola! Vem cruzamento na área! Bola forte! Subiu! Tá vivo! Chute! Gol! Gol! O do Altos! Já no finzinho desse primeiro tempo! A tabela com Rafael Lucas Sobrou ainda pra ele Caixa o Gabriel de frente pro gol 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 Matheus Gonçalves cruzamento Osvaldo olha o gol Gol É do Vitória Na perna canhota do Wellington Levantou pra área o desvio Gol É do Vitória Um golaço de cabeça Tira o cruzamento Joga pra área o desvio Gol É do Novo Horizontino Geovane Geovane Por elevação Invadiu a área Pediu um contato E o árbitro marca o pênalti pro Ceará Pênalti para a equipe do Bozão Partiu pra bola Perna esquerda devagar pra ela Bateu Gol Gol Do Ceará É de Eric Eric camisa número 11 De área O toque de cabeça Tira a defesa Voltou com o Chico Que Gol Do Mirasol Gol